Olá informados sejam bem-vindos, antes de começar o vídeo deixa seu like para fortalecer o canal. Monarque é demitido do Flow Podcast após apologia ao nazismo. O apresentador Monarque foi demitido do Flow Podcast nesta terça-feira, 8, durante um episódio que teve a presença de Tabata Amaral e Kim Kataguiri, Bruno Ayub, que tem o apelido de Monarque, fala de liberdade de expressão e sugeriu que fosse criado um partido nazista reconhecido por lei no Brasil. A repercussão do fato foi péssima e culminou na demissão de Monarque. Ainda não se sabe como será o desligamento, já que ele é um dos sócios do podcast, mas em breve surgirão atualizações sobre o caso. Monarque pediu desculpas após repercussão. Percebendo o erro, Monarque foi até suas redes sociais para explicar o fato. Ele revelou que foram quatro horas de conversa, e já estava bêbado, mas assumiu o erro, pede compreensão do público, e se desculpou com a comunidade judaica, que foi vítima do holocausto, justamente protagonizada pelos nazistas. Eu errei. A verdade é essa. Eu estava muito bêbado, e fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Peço perdão pela minha insensibilidade, começou ele. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa. A gente já estava bêbado. Fui insensível sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que estou defendendo coisas abomináveis. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo, e peço desculpas a toda comunidade judaica. Não queria ser insensível. Não foi minha intenção. Patrocinadores se pronunciam sobre o caso. Diante da repercussão, o Flow Podcast perdeu três grandes patrocinadores. A Flash Benefícios, Insider Store e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Diante do absurdo, é preciso se posicionar. No último dia 7 de fevereiro, durante a exibição do episódio 545 do Flow Podcast, um dos apresentadores fez comentários inadmissíveis e dos quais discordamos de forma veemente. Diante disso, solicitamos o encerramento formal e imediato de nossa relação contratual com os estúdios Flow. A Flash Benefícios acredita em uma sociedade igualitária, sem qualquer tipo de discriminação. Não há sociedade livre quando há intolerância ou busca de legitimação de discursos odiosos, nazistas e racistas, tecidos a partir de uma suposta liberdade de expressão. Reforçamos que todo e qualquer tipo de opinião jamais pode ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo da sociedade. Acreditamos que liberdade de expressão, diálogo, pluralidade e até mesmo a individualidade só existem em uma sociedade onde há respeito mútuo. Qualquer atitude que fere e subjuga a existência de qualquer ser humano é crime e deve ser encarada como tal, informou a Flash Benefícios. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também emitiu um comunicado e solicitou o rompimento de contrato imediato. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Esporte Clube, que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo. Regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida.